Olá, esse é o programa Sociedade Solidária. Um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre acesso à justiça, recebendo o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Dr. Sami Storch. Ele vai compartilhar conosco a experiência que desenvolve hoje, num trabalho envolvendo uma nova abordagem do direito para conseguiremos avançar nesse campo. Afinal, o acesso à justiça, a possibilidade de fazer valer os seus direitos e deveres, é um grande desafio do Brasil. Temos inúmeros processos hoje correndo e, muitas vezes, as pessoas, por conta até do tempo de espera, acabam não ficando satisfeitas com o andamento da justiça no país. Como nós podemos agilizar e criar maneiras alternativas, inclusive, de solução de conflitos? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Primeiramente, agradecemos em nome da LBV ao Dr. Sami Storch pela sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui podendo falar para vocês. Bom, para começar, a partir até da experiência de quem está lá na ponta, no dia a dia, cuidando desses processos todos, qual é a sua visão a respeito dessa realidade que nós temos no Brasil hoje? O porquê de nós termos tantos desafios no campo do acesso à justiça por parte da grande maioria da população? Bom, primeiramente, a população está crescendo, o número de conflitos também está aumentando, e as pessoas estão aumentando também o acesso à justiça de alguma forma, o nível de educação, o conhecimento das pessoas sobre seus direitos. E isso é bom. Agora, a demanda pelo serviço judiciário, pela resolução de conflitos na justiça, está muito alta, e o judiciário não se desenvolveu no mesmo ritmo. Então, existe uma necessidade muito grande de métodos alternativos de solução de conflitos. Na própria justiça, isso já está sendo reconhecido e estimulado também, através de prêmios para inovações. Então, é uma realidade, a justiça não está dando conta de julgar tantos processos. Os juízes estão assoberbados, muitos processos que ficam nas prateleiras, embora estejam acontecendo avanços significativos, mas existe a necessidade das pessoas resolverem seus problemas de outras formas também. E a própria justiça está se dedicando a isso. Então, estão surgindo novas formas para que as pessoas resolvam seus conflitos. Não só o juiz julgue um processo. Então, a própria função do juiz está se modificando. O juiz, antigamente, era aquele que julgava, decidia se vai ser assim ou vai ser de outro jeito. E, hoje em dia, os juízes se dedicam muito à conciliação. Os tribunais estão investindo em conciliadores, já está sendo aprovada uma lei da mediação. Então, está surgindo a figura do mediador. Os advogados é que precisam estar preparados para fazer essa mediação, para não serem aquela pessoa contratada para entrar com uma briga na justiça, e sim para resolver o conflito da melhor forma. Então, muitos advogados já vêm se preparando para serem conciliadores, para atenderem os seus clientes dessa nova forma, para buscar uma paz e não buscar um conflito. Bom, e além desses desafios que dizem respeito à própria modernização do país, o nível educacional maior das pessoas, o aumento da população, há também uma questão relacionada à cultura jurídica dos brasileiros, digamos assim. Por exemplo, esse hábito de contratar o advogado para entrar com uma ação na justiça não é o mesmo em todos os países. Em alguns, há uma outra maneira também de se relacionar com esse profissional. Pois é. Existem países em que o advogado é contratado para solucionar a questão. No Brasil, o advogado ainda é procurado para entrar com uma ação na justiça. Quer dizer, a solução nem sempre passa por uma briga judicial. Não necessariamente. Conflitos familiares, por exemplo, que são uma grande parcela das ações na justiça. Divórcios, ações de alimento, disputa pela guarda de crianças. São questões que podem ser resolvidas de outra forma. Quando é submetido à decisão do juiz, o resultado não é tão eficaz. Porque o juiz pode dar uma decisão e as pessoas ficarem insatisfeitas. Ambos ficam insatisfeitos muitas vezes. Cada um acha que foi injustiçado. E o que acontece é que pouco tempo depois entram com uma nova ação na justiça para rediscutir a questão. Recorrem, o processo vai para o tribunal, se arrasta. E uma solução eficaz é trabalhar o relacionamento. Então, não precisa necessariamente... Não fica o clima tão polarizado assim, né? Ou um ganha tudo, ou outro perde tudo. Justamente. E não precisa de um juiz necessariamente para isso, né? Tem muitos profissionais que podem se preparar, começando pelos terapeutas, ou mesmo no judiciário. O judiciário oferece, pode oferecer uma estrutura de psicólogos, de assistentes sociais que possa favorecer essa aproximação, essa conciliação entre as partes envolvidas. Então, a pessoa às vezes chega com uma raiva, um desejo de vingança, ou de reivindicar algo, de dar uma resposta por alguma injustiça que foi cometida no relacionamento, ou que sentiu, e pode ser recebida nas portas do judiciário, ou de qualquer outro órgão estatal, com uma proposta de pacificação, uma proposta de reaproximação, de compreensão melhor das coisas. Quem mais ganha com isso são os filhos. Porque quando um filho vê um pai e uma mãe brigando, isso é terrível para a criança. Então, a justiça pode ter essa visão, e realmente essa visão está crescendo. O doutor falava em constelações familiares. O que vem a ser esse conceito e como ele é aplicado no campo jurídico? As constelações familiares foram desenvolvidas por um teólogo e filósofo, terapeuta alemão, de nome Bert Hellinger. Ele utiliza dinâmicas de grupo, colocando pessoas representando os membros das pessoas de outra família. Então, o cliente que tem uma questão, o terapeuta coloca pessoas representando ele, os pais dele, os irmãos, dependendo da situação. E essas pessoas representando os membros da família, começam a manifestar sensações dos próprios representados, mesmo que elas não os conheçam. Isso traz à tona, à origem, uma dinâmica oculta que está por trás da questão. Então, às vezes, uma dificuldade de relacionamento, um vício, uma doença, está sendo originada por algo que aconteceu no passado familiar. Às vezes, motivações que as pessoas têm, mas não declaram. Ou nem percebem. Que não conhecem, porque são, além da própria vivência da pessoa, é algo dos antepassados. Então, a partir dessa dinâmica, ele descobriu alguns fatos ocorridos, que podem ocorrer na vida de uma pessoa, que causam consequências para as gerações futuras. Então, existem leis, ordens dos relacionamentos, que quando violadas, causam essas consequências. A principal e mais essencial delas é a exclusão de alguém do sistema. É a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Então, algo que tenha ocorrido no passado, que gerou a exclusão de algum membro, por exemplo, algum crime cometido, alguém que foi abandonado na família, um relacionamento anterior que não foi devidamente honrado, isso gera consequências que se refletem nos filhos e, às vezes, nos netos. Refletem através das gerações. Então, na justiça, eu tenho... É um processo terapêutico, então? Originalmente, sim. Só que essa técnica vem se expandindo e atualmente é aplicada em organizações, é aplicada em escolas. Hoje já existe um ramo da pedagogia sistêmica, é aplicado na área de saúde, para diagnóstico e tratamento de doenças. E estamos fazendo as primeiras experiências no judiciário também. Porque, a partir dessa ciência dos relacionamentos, a gente pode compreender melhor as origens dos conflitos e dar um tratamento mais adequado para a sua pacificação. Incluindo o tratamento de quem comete um crime, para que ele possa se harmonizar com o seu passado familiar e não reiterar. Ou com a vítima do crime, para também reduzir seu sofrimento, aquela mágoa, aquela dor, para que ela compreenda, de alguma forma, a origem disso. Porque esse sistema, existe o sistema do agressor, existe o sistema da vítima também, que se encontram, os dois sistemas se encontram na agressão, num relacionamento. Então, cada um pode ter uma visão mais ampla, essa visão sistêmica, compreender por que aquilo aconteceu, poder olhar para outra pessoa e ver além daquele indivíduo, enxergar que atrás dela tem paz, tem a voz e tem uma história que atua profundamente no que essa pessoa é e no que ela faz. E isso traz a paz. Com as constelações familiares, a gente pode olhar para essas origens e restabelecer a ordem que foi violada dentro de nós e dentro das pessoas que acompanham e que vêm e que têm acesso a essas constelações. Então, isso gera uma pacificação nos relacionamentos. Agora, de que forma esse conceito das constelações familiares tem sido aplicado em casos reais, concretos, que tramitam hoje nas instâncias judiciais do Brasil? A gente conversa sobre isso com o doutor Sam Storch, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. para um breve intervalo e já voltamos.